Fala, meus queridos amigos! Como estão vocês? Estão bão, né? Gente do céu, você trouxe um remedinho? Ah, não falei, né? Você tem que trazer um remedinho hoje. Porque, gente, os programas da televisão brasileira já são conhecidos por serem meio malucos, né? Forçar a barra algumas vezes, mas tem uns que vão além, né? Eles lançam alguns quadros que são assim, ó, o que pode passar na televisão na hora inapropriada ali, né? Hoje a gente vai lembrar uma coletânea, assim, aquela nada, entendeu? Dos concursos mais bizarros da televisão brasileira. Gente, já teve cada concurso na televisão que você não vai acreditar, né? É só você vendo, menino. Por exemplo, eu já queria começar falando de um muito bom, né? Antes da gente começar, eu queria pôr uma coisa bônus aqui, que era o concurso da Maica Jeca. Entendeu? É esse nível que a gente tá falando aqui. Você lembra do concurso da Maica Jeca, no programa Barros de Alencar? Era um concurso pra ver que a melhor dançarina do Michael Jackson, a melhor dançarina... Gente, isso aí fez um sucesso danado. E é desse nível, é daí pra baixo que nós vamos começar o nosso programa de hoje, tá? Então, vamos começar, que eu acho que você vai gostar bastante. Então, vambora. Gente, os anos 80, né? O que tava na moda não era o coque samurai, entendeu? Eram músculos e mullets, né? Por causa do Jaijo, toda aquela temática, todo mundo tinha que ser fortão, tipo o Rambo, né? Tipo o Rambo, né? Aí, o que que acontece, né? O Gugu, que gostava muito do filme do Rambo, falou assim... Que tal, gente, se a gente fizesse o concurso do Rambo brasileiro? Olha só, isso existiu. Então, o concurso do Rambo. O Rambo brasileiro, né? Foi preparado no Viva a Noite. Que era basicamente um domingo legal, só que era de noite e era ilegal, entendeu? Porque tinha umas coisas mais picantes, né? A gente vai chegar lá. E o concurso não tinha nada de muito complicado, não. Tinha a parte de fisiculturismo, né? Que o cara tinha que mostrar que tinha todas aquelas dobrinhas e ficar com aquele óleo no corpo fazendo assim... E depois tinha a parte da sobrevivência, né? Porque o Rambo que se presta, ele tem que sobreviver na selva, né? Pegar os dois palhetinhos ali e fazer um helicóptero. Talvez não, isso é uma gaiva. Mas aí o que que acontece? Eles faziam um filminho entrando na mata fechada e tal. E superando os obstáculos, explosão e tem buraco. Só que era todo mundo fazer a mesma coisa. Que parecia ser bem coreografado, era bem estranho. E fora isso, eles eram julgados por um júri feminino, né? Entre elas, a Sônia Abrão. Aí no palco eles tinham que mostrar os dotes dele, né? Não, calma não, né? Esses dois estão falando. É viva a noite, mas não é viva a loucura. Olha só, cada um tinha que mostrar o que que ele era bom. Tipo assim, um cozinhava, o outro era bom em pintura, o outro é bom em cantar. Era tipo Miss Brasil, só que versão metralhadora, entendeu? Com um colar assim, cheio de bala ponto 50. E claro que na final não podia faltar um show, né? Então entrou a Elba Ramalha e começou a embalar todo mundo. E tinha beijinho e foi a maior festa. E quem foi o Rambo vencedor foi o Everton Carvalho, né? Que levou mil dólares e uma Vespa, que é aquela motinha antiga, entendeu? Então acho que o Rambo andando de Vespa, agora me vem na mente, não é uma imagem que se preza assim. Tinha que levar um tanque de guerra pra casa, ia ser bem melhor. Mas o que me leva a minha pergunta, né? O que que eu sei a fazer no show de caloros do Rambo brasileiro se você estivesse lá? É cozinha? É pintura? O que que você ia fazer lá? Me conta que eu tô curioso pra saber. Menos óleo no corpo. Se você acha que a gente fechou o capítulo do Gugu aqui, meu filho, você tá que nem um choque de cultura. Achou errado, otário. Porque, meu filho, o programa do Gugu era uma fábrica, assim, ó. Era umas ideias loucas atrás da outra. Não tinha fim. Só que esse aqui, meu filho, fez muitos garotos ficarem igual o Hellboy, assim, ó. Com um braço mais forte que o outro, né? Que à noite era uma criança, né? Porque tinha o concurso da gata molhada do Gugu. Você lembra disso? Se o Viva a Noite já era um pouquinho mais picante, o Sabadão Sertanês, meu filho, aí já extrapolou a linha ali do negócio. Então, as gatas molhadas, né, apareciam lá no programa. Elas começavam com a camisa branca rasgada, o sutiã por baixo, ou o que quer que seja, né? E começava o programa lentamente, né? A primeira marcha do programa. Aí o programa vai, o programa vem, entra o Wesley Safadão da época, entra os cantores sertaneiros, né? Os amigos. Aí começa a ligar o chuveiro, né? Elas tiram o biquíni de baixo, fica só com a camiseta branca e começa a tomar banho durante o programa. Dançando lá, tipo, assim, ah, todo mundo tomando banho. Mas não é um banho igual o ratinho do carcelo Ratimbum. Esse aí era um banho bom, você lembra? Tchau, preguiça. Tchau, sujeira. Adeus, cheirinho de suor. Mas só que como você é um bom matemático, vamos fazer uma equação, né? Deixa eu ver. Camiseta branca mais água mais dança, né? O negócio acaba te olhando ali, meio estranho. E a menina mais bonita, né, pra não dizer a mais, vamos dizer, que balançava mais, vamos dizer assim, né? Ela ganhava lá e tinha uma apresentação solo no final do programa. Que, né, ela ficava ali assim, se empolgava um pouco demais, né? Se é que a gente pode dizer isso. Mas até os convidados do programa eram convidados, né, a se juntar, as meninas lá no tchup-tchup-tchup, no dancinha do banheiro. Um exemplo foi o Luciano do Zezé de Camargo e o Luciano, né? Tem também o João Paulo Daniel, já deram os parabéns pras meninas também. Mas eu acho que o exemplo mais, assim, de tipo assim, Yang, né? Água e óleo, foi o dia que o Pato Fu tava cantando pra essas meninas peladas lá no chuveiro, né? Esse dia foi muito estranho. Bom, mas o que é o final de semana na televisão aberta nos anos 90? Assim, uma bela concorrência, né? Aí tá, o Gugu tá lá, né, tá ganhando audiência dele. Veio o Falção, ô louco, bicho! Essa tá fera aí, ganhando audiência nas minhas costas, bicho! São 10h65 aqui, bicho! Aí ele pensou em fazer alguma coisa, né, pra também alavancar a audiência dele. Podia funcionar o sushi erótico? Você lembra que isso aconteceu em algum momento? Olha só! Não, de sexta-feira ele tá montando, mas é meio que fechado, né? É, no caso são mais ou menos 80 a 50 pessoas. 50 a 80 pessoas! Podia funcionar também, mas ele fez o concurso Garota e Garoto Bumbum. Você lembra disso? Isso foi uma bunda solitária, quer dizer, você foi aí sozinha, foi mesmo. Graças a você, o bumbum arrebentando os corações aí, maravilha! Isso é que vale, você não deve... O pior são os comentários do Faustão e do Estepan Nersercian. Esse é o... Eu acho que é o... Eu nunca consegui falar isso, agora é a primeira vez. E pra conduzir o concurso dos homens, né, eles chamaram a Monique Evans. Resumindo o conjunto da obra, era um tanto de homem e mulher malhado, né, desfilando lá no palco. Aí eles viravam de costas assim, Nossa, que bumbum bonito, que bumbum garboso. Aí tinha o Zon com aquela tanguinha, né? E as mulheres com aquela azadelda assim, ó, que começava debaixo do sovaca aqui, ó. Você prendia, era com os cabelinhos, entendeu? Você amarrava aqui, porque dava mais sustentação, eu fiquei sabendo. E qual é a trilha perfeita pra isso? Claro que é a umazinha do Simple Red. É, o Simple Red é sensacional pra isso. O prêmio eram mil reais, mais uma sessão de foto, mais a divulgação do seu bumbum em rede nacional pra Globo, né? Porque você, todo mundo vai dizer assim, Ô, bom dia, seu bumbum, tudo bem? Eu vi o senhor no programa lá do Faustão, achei ótimo essa participação. Mas, assim, o dinheiro até é bom, entendeu? Mas o que é melhor do que a sensação de você receber um cheque gigante de dinheiro, assim, vendo com um patrocinador, assim, Ô, banco, ô, barbeirinho dos bichos, né? Patrocinando no evento. Eu queria muito receber um cheque daquele. Mas você sabia que quem começou bem antes do Faustão fazer isso foi o Chacrinha? Olha só. Meu filho Chacrinha inventava cada coisa que você não vai acreditar. O Chacrinha estreou o programa dele na Globo em 1982. E foi um dos programas mais populares da televisão brasileira. E ele passava nas tardes do sábado. E era um programa desses de auditório, tipo o Silvio Santos, sabe? Em que passava show de caloros, tinha gente fazendo doidice. E, claro, uns concursos bem sem noção. Mas o concurso que a gente vai falar especificamente vai acontecer na TV Tupi. E foi um dos concursos mais malucos, né? Tipo, ele trouxe o concurso de A Maior Mosca do Brasil. E a ideia veio por causa do sucesso do Hal Seixas, né? Que é a sua mosca que pousou na sua sopa, você lembra? E o negócio funcionava assim, ó. Você tinha que achar uma mosca, né? Procurada viva ou morta. Aí você tinha que levar lá, tipo, num pré-julgamento pra saber se ela entrava nos padrões necessários pro concurso. E no final das contas, eles tiveram que medir a maior mosca lá no palco enquanto o Hal Seixas fazia a apresentação dele. Gente, isso foi feito pelo Ronaldinho Gaúcho, esse negócio, né? É uma coisa muito aleatória. E o primeiro o quê? Um bacalhau e uns créditos no supermercado lá da época. Outra coisa também, você já ouviu falar no concurso da datilógrafa mais rápida do Brasil? O Chacrinha já fez isso aí também, meu filho. Mas nessa época, ele já tava lá na Rede Globo. Mas antes de eu começar a te falar o que é, é porque tem muita gente nova que tá assistindo esse vídeo. Você já ouviu falar o que é uma datilógrafa? Você sabe o que é isso? Então, houve um tempo em que não existiam os computadores, meu filho. Então, pra você fazer os documentos redigidos, né? Tinha uma máquina que chamava máquina de datilografia. Sabe o que você tinha que fazer? Você tinha que apertar as teclinhas lá, tinha que ser operada, né? Apertar, que eu digo, é usar uma marreta, que era o pesado pra caçamba. E cada tecla que você apertava, carimbava a folha. Então, era um negócio meio de carimbo. Eram vários carimbos que faziam um desenho, as letras na folha. E era uma profissão super importante na época, né? Todo mundo aí, mais clássico, né? Já fez cursos de datilografia. E uma boa datilógrafa fazia mais ou menos 50 palavras por minuto. Mas isso agora já entrou em extinção, né? Até porque a gente não precisa digitar tão rápido assim, até porque já tem uns dedinhos coçando o celular que faz isso aí muito mais rápido. E nesse concurso, as garotas se sentavam numa mesinha de escola ali e tinham um texto pra fazer. Quem terminasse mais rápido, ganhava, né? Era um crédito lá do supermercado também. Mas o concurso fez tanto sucesso e teve tanta gente interessada em participar que ele teve até duas edições. Eu acho que tem muito carinha aí de WhatsApp que ganharia isso aí fácil. Ó, esse concurso aqui não é nada de antigo, entendeu? Na verdade, ele é o mais recente da nossa lista. Mas como assim é bem peculiar, eu acho que cabe da gente forçar um pouquinho a barra, né? Porque você já ouviu falar no concurso de bate-cabendo? Olha só. Então, o bate-cabelo é um estilo próprio, assim, criado pelo mundo drag, né? Inclusive, eu gostaria só de fazer uma indicação que RuPaul Drag Race é muito bom. Vocês deviam assistir. É muito legal. Inclusive, esse programa tem uma grande parcela de culpa, vamos dizer, nesse esquema, né? Porque foi ele que deu uma forcinha boa nessa cultura. Porque nesse programa, os competidores, eles fazem costura, desfile, tem concurso, tem um monte de coisa. Isso acabou inspirando bastante gente. E no Brasil, a gente já teve vários programas com drags, né? Por exemplo, teve o Fábrica de Glitter, né? Que é a geração de meme, assim, por minuto. Que era lá no Nordeste, só que era mais local. Isso, a senhora é destruidora mesmo, viu? E por causa desse movimento, a Eliana resolveu fazer um concurso gigante aqui no Brasil, né? Que é o concurso de bate-cabelo com as drags. Então, cada uma tinha um minuto pra mostrar que tinha o melhor jogo de cintura, a melhor habilidade, né? Bater no cabelo. E as músicas tinham que ser sempre as agitadas, né? Porque você bater cabelo lá, ficar doidão assim, você tem que fazer um negócio, né? Tem que render. Mas eu só ficava pensando, assim, sério mesmo, na anatomia humana. Como é que a cabeça da pessoa não sai do corpo fazendo desse jeito? Porque é difícil. E a Eliana fazendo as piadas, né? Às vezes, esse concurso está mexendo com a cabeça das pessoas. Ah, senhora. Mas o legal é que a Eliana contava um pouco da história das drags, né? Então, tipo assim, humanizava mais o processo. Porque, né? Tem tanto preconceito, tanta coisa errada aí. Pessoal, então, né? Vamos abrir os olhos aí e aproveitar as coisas que... E por último, eu deixei um concurso que o Brasil inteiro aprendeu a amar, talvez amar, a odiar. Não sei, mas passava, né? Então você tinha que assistir. Que é o concurso da boquinha da garrafa. Você lembra desse? Gente, mas essa música tocou, tocou, tocou. E em 1996, ela fez um sucesso absurdo. E a música tinha uma coreografia peculiar, né? Porque, teoricamente, você tinha que subir e descer com movimentos repetitivos, né? Que podiam te dar alé. E uma boca de uma garrafa. Depois de alguns anos, você vê, né? As coisas de outro jeito. Isso, quando eu tocava em festa de criança, os crianças... Ah, boquinha da garrafa e tal. Não, gente. Não. Né? Tinha o bolo de palhaço na festa. Tinha o bolo com as perolinhas, assim, que doriam o dente. E tinha a boquinha da garrafa. Aí eu sei que vai ter alguém saudoso que fala assim... Ah, mas antigamente as garrafas eram muito melhores, porque tinha o Guaraná Brahma, tinha o... Calma, gente, né? Não vamos apressar esse negócio. E quem que fez esse programa, né? O danado do Gugu, que gostava muito de pôr o pessoal, assim... Vamos dizer, em trajes menores pra fazer esse negócio, né? Foi lá no Domingo Legal que começou. Então, descrição básica do emprego, né? As competidoras tinham que ir lá na frente do palco e ralar na boquinha da garrafa. Aí o auditório decidia quem era a melhor raladora de boquinha da garrafa com palmas. Ralou bem. Ralou, sim. Tá ralando? Falou otimamente. Eu tenho certeza que esse foi o primeiro cinema 3D que você foi, né? Porque o jeito que a câmera entrava assim, de baixo, né? Era quase uma colonoscopia. Você entrava aqui e você tava falando... Ah, isso aqui, ó. Você tá comendo muita pimenta, hein? O negócio tá saindo aí. Se você forçar demais essa boquinha, você não sabe o que pode acontecer. E é claro, tem muitos concursos pra gente falar, né? Por exemplo. Agora, pode ser que seja também um concurso de colonoscopia. De fazer um exame, quem faz o melhor exame. É uma coisa pro pessoal pensar. Mas sei lá, né? Vai que você lembra de algum concurso aí estranho e põe aqui nos comentários, né? Vão lembrar de um estranho bem estranho aí, porque tem muita coisa pra fazer e quem sabe a gente não faz um vídeo 2. Mas, gente, só um lembrete, ó. Saiu o trailer do próximo Nerd Dog, tá o documentário que vai ser A Cidade Fantasma de Ouro Preto. Esse documentário tá de doer. Nossa senhora, você vai, ó. Você não vai passar nada na boquinha da garrafa. Então, vê o trailer, já tá disponível. E o Make-Off tá todo no clube de membros do canal, o Clube Nerd Show, tá? Então, clica aqui no card pra você ver o vídeo, pra você fazer parte também do Clube Nerd Show, tá? Que eu acho que você vai gostar bastante. E lembrando, ó. Dia 22 de junho tem live aqui no canal, tá? Pra falar sobre o esquenta. O esquenta do documentário. Bom, amigo, é isso. Eu espero que você tenha gostado. Não esquece de deixar o like, dar um joinha, tá? Tô te esperando. Inscreve esse canal. Tem muito vídeo aqui também pra você assistir, tá? Bom, eu vou ficando por aqui, mas no próximo domingo, às 11 horas da manhã, eu volto com mais um vídeo quentinho, fresquinho, crocante pra vocês. Então, adeus.